Novamente no lavatório, enxague os cabelos, retirando todo o produto. Quarto passo. Agora é a vez do selante Reparação Della Lastra, um condicionador que equilibra o pH do cabelo, selando as camadas já alinhadas da cutícula. Por isso, basta dividir o cabelo em duas partes. Aplique o produto, deixando agir por 5 minutos. Esse processo sela as cutículas capilares, promovendo assim maciez e brilho completo. Quinto passo. Aplique o Livin Reparação Della Lastra por toda a extensão do fio. Ele é um hidratante termoprotetor sem enxague, que proporciona proteção do secador e da chapinha, formando um filme resistente ao calor, impedindo a evaporação de água da fibra capilar. Agora é só finalizar como de costume. Em cabelos grossos ou muito porosos, prancha em mechas largas, a uma temperatura de 180 graus Celsius, para melhor se lavar.